É agora e é aqui na Viana Motos que você adquire a sua liberdade através de uma Cazin's, que o estoque é de encher os olhos, tem várias opções. E eu tô sabendo, Alex, que você tá com uma promoção incrível nessa moto, rapaz. É isso mesmo, essa é a Mirage 250 EFI com injeção eletrônica, né? Hoje nós estamos com uma promoção de 5.800 de entrada, saldo em 36 meses de 373. Tá fácil e tem mais, com taxa de 0,99. É isso aí. E tem presente pra você, cliente shop tour, comprou a moto, vai ganhar o capacete. Tem também um grande sucesso da Cazin's, que é a prima moto elétrica, hein? Exatamente, essa prima elétrica 2000, né? Com mil reais de entrada, saldo em 36 de 1,95. E o cliente também leva o capacete, né? Exatamente. Tá, olha, uma moto econômica e ecologicamente correta. O que você tá esperando? Vem conhecer as outras opções aqui na Viana Motos. Tem São José dos Pinhais e aqui a gente tá na Presidente Kennedy. 2975. Seu telefone, Alex. 33451393. Uma equipe animada, preparada pra fazer o melhor negócio pra você. Voa pra cá, Viana Motos.